Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Há tanto tempo te pedi uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E olha a benção que o Senhor me preparou Algo muito além do que eu te pedi Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos esperando em ti De olhos fechados me lembro do dia Que meu coração se encheu de alegria Quando me deparei com o escolhido Meu grande amor Não foi por acaso, foi o teu cuidado Obrigado Senhor Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz No teu amor divino sou o eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração O meu coração se encheu de alegria Não foi por acaso, não foi por acaso O meu coração se encheu de alegria Mano que nos mantém Lula de alegria O meu coração se encheu de alegria Ou seja, eu tô falando